Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí, é muito fácil. Basta você clicar nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês mais um jogo aí. Um jogo de corrida muito bom, com gráfico excelente. Tem uma jogabilidade muito ótima. É o SBK15 Office. Tem já o SBK16 e o SBK17, mas esse SBK15 está surpreendente. Ele tem mais de 5 milhões de downloads e uma reputação de 4.2. Esse aplicativo aqui, ele é bem leve. Eu testei ele aqui no meu Moto Air geração 2, com apenas 1GB de memória de espaço. E ele rodou tranquilamente sem estar travando. Esse aplicativo aqui, ele tem aproximadamente 252MB, muito leve. E está na versão 1.3.0. Ele é compatível com o Android até o 4.4.0. A partir desse Android aí, você já consegue estar jogando esse jogo de corrida aí. Então pessoal, o link para você poder estar instalando esse jogo está na descrição do vídeo. Basta você clicar aí e estar fazendo o download do aplicativo do jogo e estar instalando. Então fica aí agora com o trailer do jogo oficial para você ver como é a jogabilidade dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Então pessoal, espero que você tenha gostado desse jogo aí. Link para download na descrição do vídeo. E fica com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.